Banca tão forte e muito brega E sai do meio Olha o picote do moleque E pode vir, pode enxergar Aqui não vai roubar Nós faz o poeirão da botina Levanta aqui que você curtiu o som Ó nós aí, nós moramos na divisa Com a terra do beque E tão dizendo por aí Que nós é bom demais Que Deus sua ameaçou Essa galera que nós faz E no solado da botina Ó nós não tem conversa Nós topa qualquer parada Nossa de pouca conversa Só no raio vem Só no bem vai ensinar Ligando rebola dessa galera Como faz Só no raio vem S Petersburg Ligando rebola dessa galera Como faz Só no raio vem Só no vem vai Se ligando rebola dessa galera Como faz Só no raio vem E sai do meio É diferente se negar Eu te amo E te quero pra mim Eu te amo Meu bem, por favor, volta pra mim Joga aí E sai do meio E se você se lembrar De tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração Que você não me esqueceu Sei que vai choquer seu coração E já te vi chorar Mas estou arrependido E pra você quero voltar E já não vivo sem você Você bate de mim Choro todo dia de saudade Meu bem, volta pra mim Eu te amo E te quero pra mim Eu te amo Meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo E te quero pra mim Eu te amo Meu bem, por favor, volta pra mim E se você se lembrar De tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração Vai tocar no seu coração Que você não me esqueceu Sei que mais do que seu coração E já te vi chorar Mas estou arrependido E pra você quero voltar E já não vivo sem você E já não vivo sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E te quero pra mim Eu te amo E já não vivo sem você Eu te amo 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 Arrocha o nó Aí é só no 2, tá lá 2, tá cá Aí tem boca, viu? Bancazão 9 do corró Direto do seu coração E sai do mês Arrocha o nó, meu filho Sei que está com medo De se machucar De viver tudo de novo Aquele sigo louco de amar Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Mas o cara que te ama Estão aqui Só tem que eu te amo Amo demais Me deu uma chance Passo de matar que sou o cabal De se machucar De viver tudo de novo Aquele sigo louco de amar Mas o cara que te ama Mas o cara que te ama Pro meu coração Mas o cara que te ama Posso te mostrar que sou o cabal Mas o cara que se machucar Mas o cara que te ama Mas o cara que te ama Não tem que ser o cabal Mas o cara que te ama Mas o cara que te ama É o cara que te ama O cara que te ama Só com o cara que te ama Só com o cara que te ama Se você gosta de forró Então toma e forró Se você gosta de forró É só colar doidão Se a tia sãozinha Se liga no partidão Se você gosta de forró É só colar doidão Se a tia sãozinha Se liga no partidão Catinha pega pau O que nós é moral Nós pega as filiquete Na maior cara de pau Vem nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem nenenzinho Brincolinho do papai Nenenzinho Pés de leite Caca mamadeira Que o nenenzinho Quer beber mais Vem nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem nenenzinho Pro covinho do papai Nenenzinho Pés de leite Caca mamadeira Que o nenenzinho Que o nenenzinho Quer beber mais Viu? Eita nóis Pés de leite Pés de leite Pés de leite Pés de leite Meus filiquete na maior cara de pau Vem, nenenzinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido, nenenzinho do pai Vem, nenenzinho, brucolinho do papai Nenenzinho, pés de leite Caca a mamadeira que o nenê quer chupa mais Vem, nenenzinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido, nenenzinho do pai Vem, nenenzinho, brucolinho do papai Nenenzinho, pés de leite Caca a mamadeira que o nenê quer beber mais E esse nenê é maior que eu Pancadão 9 do forró Se liga meu filho Eita pancada de forró Estou chegando na balada Vai ter pura pegação Só dá moleque doido Curtindo o batido Chegando na balada Vai ter pura pegação Só dá moleque doido Curtindo o batão Libera o som de ti Pernas dançadas Pega na gatinha Vem pra lá e vem pra cá Pode descer no uísque Aqui sem dó Pode encher o copo aqui Nós gosta de forró Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só do batidão E eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró E hoje vai ter pura ação Só do ribulice Curtindo o batão Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só do batidão E eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró E hoje vai ter pura ação Só do ribulice Curtindo o batidão Ao chão do nó Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batidão Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batal Libera o som DJ, pra nós já sai então Pega na gatinha, vai pra lá e vem pra cá Pode descer o whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui, nós gosta de forró Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alchando nó Nós gosta de forró e hoje pra temperação Só no rincolista, curtindo o batal Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alchando nó Nós gosta de forró e hoje pra temperação Só no rincolista, curtindo o batal Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alchando nó Nós gosta de forró e hoje pra temperação Só no rincolista, curtindo o batidão Vamos ver, ó, forró E sai do meio Pancatão nove do forró Só no batidão, eu vou alchando nó Só no batidão, eu vou alchando nó É avisado já Deixa a cinturona O rabitão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola o papai fica doitão O rabitão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só vou provocar e te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela, pra ela fica doitona Deixa a cinturona, deixa a cinturona Nessa cinturona, cinturona, cinturona Nessa cinturona, nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança E sai do meio Que cinturinha, braça na feira O rabitão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola o papai fica doitão O rabitão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só vou provocar e te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela, pra ela fica doitona Nessa cinturona, nessa cinturona Nessa cinturona, cinturona, cinturona Nessa cinturona, nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança Bum, bum, balança Pumba lança, desce novinha no compasso dessa dança Eita cinturinha dura, viu? Pumba lança, desce novinha no compasso dessa dança Só te liguei pra te dizer Que eu não consigo viver sem você E nossa casinha que você deixou Não sai do pensamento, das promessas de amor Quero pedir você o que aconteceu Por que vou embora e me esqueceu? Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Oh 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 Só te liguei pra te dizer Que eu não consigo viver sem você Em nossa casinha que você deixou Não sai do pensamento as promessas de amor Quero ouvir de você o que aconteceu Porque foi embora e me esqueceu Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar E já tomei É pancadão, toca na luz do seu coração Pancadão 9 do forró Cheguei meu bem, arroja lá, e sai do meio Olha o picote do moleque E tá chegando, é moleque desenrosado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, cê manda apontar no pé E o sinfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom E tá lançado de mulher, as meriquete já chegou Só posso, saca no seu levado, aquela pata de forró E meu suminho é pancadão Ei não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão E meu suminho é pancadão Ei não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom E sai do meio E tá chegando, é moleque desenrosado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, cê manda apontar no pé E o sinfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom E tá lotado de mulher, as meriquete já chegou Só posso, saca no seu levado, aquela pata de forró E meu suminho é pancadão Ei não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão E meu suminho é pancadão Ei não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom Aonde a gente chega, é pancadão Toca nosso CT, que tá de dentro, sangue bom E sai do meio Ó o forró Começa essa bunda, minha filha Olha o dançado do moleque Bancadão nove do forró Sucesso Obrigado, meu Deus Bancadão nove do forró É o novo som que tá chegando Cê pode botar fé Amo sempre com Deus E o coração cheio de fé É o novo som que tá chegando Cê pode botar fé Amo sempre com Deus E o coração cheio de fé Obrigado, meu Deus, por eu nunca desistir Sempre esteve comigo pra não me deixar cair Sei que a vida é uma batalha Mas se eu cumpri em ti Sem olhar na minha mão Vai nunca desistir Vem curtir o som, som É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só entrar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu som, som É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só entrar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Isso aí também Banda tão lá e tão fácil Sucesso! É o novo som que tá chegando Você pode botar fé Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé É o novo som que tá chegando Você pode botar fé Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé Obrigado, meu Deus, por eu nunca desistir Sempre esteve comigo pra não me deixar cair Sei que a vida é uma batalha Mas eu cumpri em ti Segura na minha mão Vai nunca desistir Vem curtir meu som, som É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só entrar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu som, som É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só entrar com Jesus Que está bem em Deus É pé no chão Vem curtir meu som, som É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só entrar com Jesus Que dependem dos impérios e chão, viu? Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo pra você Só não bate não me ouvir Arrocha ou não? É avisado já Há um tempo atrás eu corri atrás de você E você não queria saber de mim Do meu amor Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais, vai ter que aceitar Essa decisão que não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio Ela é ferida esse negócio, viu? E sai do meio Há um tempo atrás eu corri atrás de você E você não queria saber de mim Do meu amor Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais Eu não te quero mais, vai ter que aceitar Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio E sai do meio Sucesso E sai do meio Me machucou Me machucou Me machucou Feriu meu sentimento Você me traiu E eu cego de amor Durante esse tempo Você me enganou Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou E o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Sucesso E sai do meio Você me traia E eu cego de amor Durante esse tempo Você me enganou Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou Que o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Que o meu coração sempre sonhou Que o meu coração sempre sonhou Que o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Oh, 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 oh Que o meu coração sempre sonhou Direto no seu coração É que se prender, fala tudo pra mim O que está acontecendo, o porquê está assim E o relacionamento, como é que vai Não te esconder, eu sei que não dá mais Pra que insistir, o que não vai valer a pena Vir nessa página, ou nessa cena Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Veja esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Direto no seu coração E o relacionamento, como é que vai Não adianta esconder, eu sei que não dá mais Pra que insistir, o que não vai valer a pena Vir nessa página, ou nessa cena Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Deixa esse cara, e vem ficar comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Cê sabe que eu te amo e te quero comigo Deixa esse cara, me tem que ficar comigo Cê sabe que eu te amo e te quero comigo Cê sabe que eu te amo e te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e te amo Cê sabe que eu te amo e 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 te amo